Olá a todos do Orlando Dragões, e hoje então para mais um Dica de Mestre, Dica para Mestre. Isso aqui na verdade é um Dica para Pré-Mestres ou para Mestres em Potencial. A grande pergunta é, como começar a mestrar RPG? Então isso aqui é um vídeo bem direto para Mestres e Mestres em Potencial. E bem, para quem acompanha um pouco do Dica de Mestre, Dica para Mestre, consegue pegar algumas dicas no geral, e eu quero então fazer um vídeo mais iniciante sobre o Dica de Mestre, tirando um pouco sobre pensamentos e metas, entre outras coisas. Que é então, qual é o princípio de você querer mestrar alguma coisa? O mestrar é narrar, ser o keeper, ser o guardião, vai saber eu falar mestrar porque é o termo aceito e utilizado no mundo que eu estou atualmente, que é no D&D, a quinta de Mestre, beleza? Tem gente que acha que a gente fala isso para o sentido superior, é besteira completa, pelo menos da minha parte, eu não me acho superiorada na ninguém, mas é só o termo que eu vou utilizar porque é o termo aceito na comunidade, beleza? Então, como é que a gente começa a isso? E assim, mestrar e jogar RPG, teoricamente é para todo mundo, mas tem todo mundo que vai gostar, sabe? Você é sempre bem-vindo a entrar no hobby, mas você não é obrigado a gostar do hobby, assim como você não é obrigado a mestrar, assim como você pode gostar muito de jogar, você pode viver uma vida inteira apenas jogando e nunca tentando ser o narrador, narradora, keeper, se chama, quiser. De uma medida, isso não te faz pior ou melhor, de forma alguma. Então, onde vem essa vontade? Então, eu posso apenas falar sobre a minha e as pessoas que eu perguntei, isso. E as pessoas que eu vejo são pessoas que elas têm vontade de ajudar pessoas a contar uma história, elas têm vontade de não somente ver algo interessante acontecendo, mas ajudar as outras pessoas a ter esse potencial. O mestre, ele... o papel do mestre é papel diferente, né? Não é o mesmo do que um jogador, em forma alguma, tem outras coisas a serem feitas. E acho que o primeiro erro que muitas pessoas eu vejo acontecendo é que, pensando que você... que o papel é igual, é a mesma coisa, não é. São papéis completamente diferentes dentro do mesmo processo. Eu acho que, se você for parar para analisar, mesmo dentro de um time, de qualquer esporte, cada um vai ter um papel. E, por exemplo, o papel, por exemplo, dos técnicos, dos jogos, é bem diferente do papel de um jogador, mas também é importante, tão quanto o jogador. Não sei quem é para falar quem é mais importante. Eu tenho a minha primeira pergunta besta. Todo mundo é igual. Então, o que acontece em questão de serem zumbados? Se a responsabilidade é do narrador. Então, essa vontade de você vai querer começar a mestrar, ela vem dessa ideia, pelo que eu tenho percebido, que é uma coisa em comum. A mim, em geral, foi de um jeito de eu exercer minha criatividade. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de criar lore, eu gosto muito de criar mundos, NPCs, histórias bacanas, de ver as histórias bacanas acontecendo, para quando a gente vai jogar, então, D&D. Eu gosto muito de batalhas táticas, estando, então, de um lado que eu possa ter um pouco de liberdade para criar coisas interessantes. Eu, como jogador, também gosto de batalhas táticas, mas eu tenho que ver de um jeito diferente, como eu vou ver as batalhas como narrador e como jogador. Então, é bem interessante você ver o jogador se degladiando com posicionamento, se posicionando com dano e outras coisas. Enquanto, como narrador, é a minha proposta de sempre desafiar os meus jogadores. Você pode fazer um jogo de eles somente com combate? Por que pode? Mal nenhum com isso. Se os jogadores fizerem... Se você achar jogadores, não tem mal nenhum com isso, tá? Se você for um péssimo narrador, outros quentos. Mas, bons e péssimos narradores, muitas vezes, é questão de gosto. Não todas, muitas. Porque vai ter outras questões aí no meio. Então, o que você precisa, ou... Para você começar a narrar? Você precisa de uma ideia. Claro, sim, isso é mais. Você precisa de uma ideia base, de uma aventura. Não de uma história. Eu acho que esse é o maior E possível. É você ter uma história pré-pronta. Tem uma diferença entre você ter uma estrutura pronta e você ter uma história pronta. Com cenas e acontecimentos já pré-programados. Isso é um erro. Uma aventura com uma estrutura pré-pronta. A estrutura são cidades, NPCs, monstros, dungeons. O que acontece depois disso? Aí é a caoticidade dos jogadores. O maior conselho que eu posso dar é... Jogadores são as criaturas. Mais caóticas existentes na face deste mundo. Fácil. E isso não é ruim. Eles acharão... Terão ideias insanas e interessantes. Terão soluções insanas e interessantes. Mas também o narrador tem que se treinar muito para falar não de vez. Muitas vezes, eu diria até. O sim, o exacerbado é horrível. O não-desacerbado é insano também. Mas você tem que ponderar. Você, o narrador, não vai responder as coisas de imediato. Jamais. Se alguém fala assim, a gente tem um plano X, Y, Z. Tá, calma. Deixa eu pensar sobre esse plano. Repassa comigo toda essa ideia. Sabe? Qual é a execução desse plano? E o narrador tem direito de fazer uma interjeição pequena. Qual é a interjeição que o narrador vai ter direito de fazer? Quando os jogadores falam alguma coisa que ele sabe que está errada. Por exemplo. Os jogadores falam. Ah, a gente sabe que o mago daquela torre é maligno. E por causa disso, a gente vai querer invadir. E nós sabemos que tem uma passagem por debaixo da terra. Aí você, como narrador, vocês nunca souberem que tem uma passagem por debaixo da terra. Essa é uma função que vocês não têm. Não sei de onde vocês tiraram isso. É o narrador interjeição. Tipo, olha, não sei de onde vocês tiraram isso. Mas isso nunca foi dito no jogo. Isso é, por nada, uma interjeição. Porque os jogadores estão pensando em algo errado com uma informação que não tiraram de algum lugar. Alguns jogadores fazem isso de propósito. Para ver se o narrador vai criar essa passagem subterrânea. E eu digo não. Não, essa informação... Não sei de onde vocês tiraram essa informação. Está válida. Isso já salvou a pele de muitos jogadores. Porque sabem que a lore, no mundo e o mundo, acontece de uma forma fixa. Não tem assim... Ah, mas eu queria... Poxa, eu queria... Você querer... Você é um... Você, mestre... A maior dica... Você é mestre do mundo. Os jogadores são mestres dos personagens. É a melhor dica de colocar isso. Você controla tudo. Tudo o que acontece no mundo. Você não controla os sentimentos, as ações, os pensamentos dos seus jogadores. Você pode... Por exemplo, por meios de feitiços. Se você vai lá e ele está afetado pelo frightens, que é amedrontado, medo. Sim, você pode falar que o jogador está com medo. Porque é uma magia que diz que ele está com medo. A mesma coisa que em Caulfo Couture, se ele perde mais de 5 de insanidade de uma vez, você pode falar que ele está em uma crise de insanidade. Porque é previsto pela réplica. Entendeu? Você não vai poder, então, fazer regras aleatórias para tomar controle dos personagens. Porque essas são regras bem específicas de sistemas. Então, é meio que a base do sistema. Então, você como narrador, no geral, não mexe com os jogadores. Você pode mexer com todo o resto. Menos com os jogadores. É isso. Como é que você vai começar a montar, tipo, de aventura? Você vai precisar ter uma ideia de... Não precisa ser nada muito grandioso. É um outro erro que eu vejo muita gente fazendo. Que é fazer a grande ópera. Fazer, tipo, não, eu quero fazer algo a lá... Pense na maior obra que vocês conhecem. Star Wars, sabe? Desde o Anakin, até a saga do... O Retorno de Jedi. Tudo isso. É isso que eles pensam. Enquanto, na verdade, é muito difícil de você conseguir fazer isso de primeira. A grande ideia é você fazer uma aventura bem simples. Os jogadores... Os jogadores... Não vai ter que os jogadores se acontentam com um pouco. Não. Mas se você for aberto, transparente. Falar, gente, é a minha primeira vez narrando. Vou tentar uma coisa bem mais simples, sabe? Uma aventurinha bem mais simples. Para dar certo, a gente pode continuar. Mas não fiquem com grandes sonhos. Você alinhar as expectativas. Ser sincero e transparente. Ninguém... Nenhum ser humano, em bom senso, um ser humano, sabe? Com algum tipo de empatia vai falar... Ah, você não deveria fazer isso. Alguma coisa do gênero. Se você fala para a pessoa que quer fazer um jogo simples... E tem gente que fala... Ah, você não deveria fazer um jogo simples. Eu aconselho a você a não ver essa pessoa simples. Não importa o quão simples seja a sua ideia inicial, sabe? Você tem... Ah, eu tenho uma dungeon, uma cidade e três NPCs. Cara, dá uma mini campanha. Isso dá, tipo... Dá para fazer umas quatro sessões, velho. Sem brincadeira. Duas sessões no mínimo dá para fazer. Três com um mini... Um mini... É... Pilo. Vocês podem, a partir daí, fazer outras coisas. Então, esse tipo de campanha menor... Não... Não é ruim. Porque você vai aprender muita coisa... Nesse... 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 Nesse escopo pequeno. Porque esse escopo pequeno... Você pode pegar esse conhecimento que você obteve dos seus jogadores... Do seu modo... Você tem que se autoconhecer também... Para você narrar qual é o estilo que você gostou dessa aventura. Ser autocrítico. A ouvir a crítica dos seus jogadores... E... Ter autocrítica. Essas duas coisas são muito, muito elegantes. Mas não ouça, de novo... Os seus jogadores... Ah, ferro e fogo. Você tem que ouvi-los... Mas saber... O que você está ouvindo. Um exemplo bem interessante. Que quando eu estava comentando sobre as novas regras do Hard and Dark... O Michel falou... Mas isso aqui não vai afetar muitos casters em níveis altos? E a minha resposta foi... Sim... Por design. É uma crítica concrutiva do Michel... Pessoa que eu respeito... Como narrador... Como ser humano... Como tudo... E... E ele falou isso... E eu falei... É por design. E ele aceitou o campo... Então... O Douglas já pensou nisso... E é uma coisa que ele tem a intenção de passar para o jogo. A discussão acabou aí... Porque... Ele diz que por design... É por design. É isso... O foco da ideia do Hard and Dark. Maravilha. Então você vê que nem toda... E foi uma crítica sincera... E muito bem pensada da parte dele. Não significa que foi ruim. Significa que não foi assertiva. Muitas outras coisas... Você pode falar... Não foi assertiva. Você fala assim... Ah... O Douglas deu pouco espaço para a gente... Sei lá... Criar coisas do nada... Sabe? Deu pouco espaço... Para os jogadores colocarem coisas na aventura. Tipo... Ah... Eu queria que aparecesse um NPC agora... Ou que... Sei lá o que... Não. Não tem espaço. Não tem espaço para... Para isso. Simples assim... Eu sou muito mais do método fixo... Para isso. Tem... As coisas existem... Ou não. Né? A cada coisa de aplausir... Você vai rolar um decente... Para ver se acontece. Até aconteceu duas... Duas ou três vezes... Eu acho que aconteceu isso... No Curse of Strad. Que... O Curse of Strad teve um começo ali... Com... Entra a saída do jogador... O único tipo de coisa... Como era de se esperar? Vem? Eu... Tinha várias partes na manga... Ali... No decorrer de jogo... E... E aí... Um dos jogadores... Uma pessoa fantástica... Uma pessoa... Ótimo jogador... Ah, não... A gente podia considerar... Que narrativamente isso aconteceu... Eu nem respondia direito isso... Porque eu não queria ser muito... Bruto... Mas hoje em dia... Eu acho que ele já entendeu... Que narrativamente... Para mim não existe... Essa palavra não existe... Para mim narrativamente falando... As coisas acontecem... Ou não acontecem... No mundo... É o meu estilo... Quer fazer do outro jeito? Sinta-se livre... Mas isso vem de um... Autoconhecimento... Eu sei... Para mim... Esta coisa não cola... O mundo... O meu mundo... Ele é lufo... Vamos dizer assim... Ele é ordem... Ele acontece... Ele é o mais orgânico... Que eu consigo montá-lo... O que isso significa? Que as coisas não aparecem e desaparecem do nada... E quando não aparecem e desaparecem do nada... Ou que é uma coisa... Sabe... Dá conflito uma com a outra... Porque tem alguma coisa séria aqui no meio... Tem partes da lore que são... Trabalhar as na luma... Que parecem estar misturado... Tem... Mas são por bons motivos... Vem do meu estilo de novo... Então... Você... E eu comecei com histórias... Quando fui narrar... Bem pequenas... Bem simples... E a gente vai evoluindo... Para essas histórias mais complexas... Mais grandiosas... E isso vale... Até mesmo para outros sistemas... Parece estranho... Quando eu estou falando aqui de D&D... Esse tipo de coisa... Porque eu já tinha muita experiência... Em D&D já tinha muita experiência... Para um pirou a máscara... Que era um jogo... Eu tinha experiência zero... Em ser... Em narrar... Era o Cálfico Tulo... Se eu falei... Eu falei alguma coisa... Não é errado... Não tem jeito também certo de pronunciar... Não vai ter Douglas pronunciar nesse vídeo... Porque... O Lovecraft disse... A pronúncia impossível de ser feita por um humano... Eis aqui... Desculpa... Ótimo... Então o que acontece... Eu... Apesar de ter experiência... Como narrador de outros jogos... Experiência como... Como narrador de Cálfico Tulo... Investigação... Esse tipo de coisa... Era zero... Então eu fiz uma investigaçãozinha... Eu que... Minhas ideias eram insanas... Eu fui... Eu não queria fazer um negócio mais survival... Eu queria fazer um negócio assim... Assim... Eu pensei... Eu já vi uma investigação antes... Já... Isso foi muito tempo... E não era bem uma investigação... Era uma Storyteller... Era um pouco diferente... O narrador tinha um estilo bem diferente do que eu quero passar... Que não era o que o narrador fazia... Eu não tenho experiência... Para fazer... Para pegar esse gênero de investigação... E colocar coisas muito aleatórias aqui no meu... Eu acho que eu não tenho... É... Maler... Com esse sistema o suficiente... E aí eu comecei a... Tipo... Calma... Vamos pegar essa ideia... Vamos reduzir... Reduzir a ideia... E surgiu então uma investigaçãozinha aí... De um mês e meio... Uma investigaçãozinha assim... Na verdade... Uma investigação de um mês... Do meu jogador... Disse que possam muito... De apertar... Entregar os meses... E que deu uma sentida aí de... Três sessões... Mas era uma coisa bem simples... Ah... Olha só... É uma brincadeira... A investigação... Eles seriam contratados... Pela... Pelo Arcane... Ah... Irem até a cidade... Explorem um pouquinho... Com as outras coisas da cidade... Irem até a mansão... Pegarem algumas pistas na mansão... E ter um pouquinho de emoções... Com... Com... Os dois Dobrimans... Né... Que eram inimigos que viraram armaliados... Porque foram dados fantásticos... Os meus jogadores... E... Depois disso... E descobrirem... As informações... Se juntarem... Pegarem mais algumas informações da cidade... Ter um acontecimento na igreja... E depois desse acontecimento na igreja... Que era tipo... Um sermão que estava acontecendo... Ia ter... Uma infestação ali no meio... Que aconteceu... Né... Ah... Depois disso... Então... Eles tinham tomado... Eles tinham descobrir... No... 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 Não era sendo preparada... Porque... Não dependia deles... A sermão ia acontecer com eles... E eles iam ter que descobrir depois... Né... Porque eles estavam lá... Então... Depois disso... Eles tinham... Só finalizar a investigação... E descobrir... Então... Vou ir para a mansão de novo... Ou não... Né... Para conseguir pegar as pistas finais... Ou... Em algum... Tem outros... Mas... Pegar essas informações... E então... Derrotar os monstros... Que era... Tinha várias opções... A primeira opção... Que era então... De invadir a dungeon... Literalmente... E matar os cultistas... Ou senão... De fazer um ritual... Para conseguir... É... Dar tipo... Um seticida geral... Porque era o elo moscu... E eles inventaram uma terceira... Que era o Spurgellina... Que eu não pensei... Sinceramente... Era a coisa mais... Óbvia a ser feita... E... Aí o... O Ivar... O Ivar... Um jogador assim... Tinha... Ele tem as ideias que tipo... Isso é muito legal... Né? O jogador... As cerdas mais caóticas do mim... É isso aí... E aí ele falou... Tira o Spurgellina... Aí eu falei... Por que vocês não explodem a mina? Boa pergunta... Por que vocês não explodem a mina? E é isso... Mas resolveram fazer o ritual... Não sei nem o problema... Porque... A parte do Spurgellina... Ser... Um pouco mais difícil... Ia precisar de recursos... Que eles não... Seriam tão fáceis... Ia poder demorar... Resolveram então... Fazer o ritual... Pois é o ritual... Acabou a investigação... Foi bem simples... Não foi... Não foi algo... Nada mútuo... Espeiriano... Sabe... Não foi nem... Apocalíptico... Fim de mundo... Estilo que a cultura... Investigar... Senãozinha... Feijão com arroz... Um joguinho de sanidade... Umas coisinhas ali... Legais... Foi uma investigação... Os meus jogadores... Gostaram... Eles não adoraram... Tipo... Fantástico... Muito bom... Pô... Foi uma investigação legal... Primeira vez... Você fez isso... Foi legal... Diferente do Vampiro... Eles gostaram muito... Mas eu tinha muita experiência... Com o Vampiro... Então... Até mesmo... Pessoas que... Como eu queria... Tenho uma boa experiência... Na Rando... Quando a gente tem... Quando a gente vai... Com um projeto... Novo desse... Eu diminui o meu escopo... Para conseguir fazer... Algo menorzinho... Agora que eu aprendi isso... Talvez... Talvez... Não... Com certeza... Minha próxima investigação... Seria um pouquinho... Comentando... Meu repertório... Vou melhorando... Vou entendendo... Peguei feedback... Do meu jogador... Sobre... Tão... Cálfico do... Outro Vampira Máscara... Sabe... Um monte de coisa... Para poder... Melhorar... O meu Vampira Máscara... Para poder melhorar... O meu... Cálfico do... Sabe... A mesma coisa que eu faço... Com o Daider... Então... Mesmo com experiência... Você fazer algo menor... Te ajuda muito... A entender... Qual o seu estilo... Qual o seu estilo... Seus jogadores... Então... A maior dica... Simplicidade... Inicial... Sim... Eu vou repetir... Porque eu sempre repito... Sobre D&D... A intenção... Simples... Não é ruim... Simples... É simples... Muita coisa simples... Muito boa... Muita coisa muito inventada... Assim... Meu... Ah... Fúrdio... Não é tão legal... Então... Essa é a grande dica... De como começar... A mestrar... Pense simples... Se conheça... Entenda os jogadores... Entenda o sistema... Leia o sistema... Vai... Quanto... E... Só um finalizador... Quanto mais tempo... Uma campanha passa... No papel... Menor é a chance... Dela ser realizada... É um conceito... Que você fica muito tempo... Mastigando a campanha... Deixando tudo... Perfeito... Sabe... Tudo nos mínimos... Detalhes... Tudo bonitinho... Fundo mais tempo... No forno... Pior... Tem uma ideia simples... Vai... Constrói a partir... Eu... No meu world building... Lore... A minha lore... Está sendo construída... Está sempre me aumentando... Sempre expandindo... Sempre colocando coisas... Tirando coisas... Ela está em movimento... Lógico que eu já fui... Falando para os jogadores... Ela está meio estática... E talvez... Mude mais para frente... Mas... Vai ter uma boa desculpa... Eu não preciso de uma mega desculpa... Não preciso de uma desculpa... Só um arrabalor... Qualquer coisa mudou no mundo... Eu preciso de uma desculpa... Então... Quanto menos tempo no papel... É... Melhor... Para assim dizer... E outra... É... Tipo o Brasil Junzo... Fazer o quê? O... O general que passa muito tempo no tempo... É... Acaba por tomar decisões demoradas... Mas o... O general que não... Só tem... Nem tempo no tempo... Acaba por se tornar... Então... Um general... Muito ansioso... O negócio é o meio termo... Planeje... Pense... Quando você achar... Ah... Tá legal... Só preciso melhorar umas coisinhas... Ou... Pô... Isso aqui dá uma estrutura básica... Suficiente para narrar... Quatro sessões... Implementa... Já começa a implementar... Porque quanto mais tempo... Dessas quatro sessões... For passando... Pior... Pior para você vai ser... Então... Um tempo no forno... Também atrapalha... Simplicidade... E ter uma coisa simples... Para começar a mestrar... Não precisa ser nada... Muito épico... E vai... Mas se prepare... Faça sessões... Bem... Vai ter outro vídeo aqui... Sobre... O básico de D&D... É criar só mais um incentivo... Para vocês entenderem... O processo mais mínimo possível... Fazer mais vídeos aí... Sobre então... Como preparar sessões... E outras coisas... Beleza? Bem... Vídeozinho aí... Para todo mundo então... Espero que todo mundo tenha gostado... Não esqueça de se inscrever no canal... Dá o like... Deixar o comentário... Vejo todo mundo então... Na próxima... E aí...